Mas garante os mesmos três pontos que qualquer outro tipo de vitória nessa fase de grupos. Jogo muito equilibrado. Pode fazer pra desempatar! Lateu pro gol! Gol! De um de mel! Olha só o gol! Pegou! Vem rebote! Gol! Adivinha! É do Liverpool! Recebe Salah! Pra mandar pro gol! Gol! Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Gol! O time não se entrega! Desconto placar! A chance! Gol! Dos Reds! É do Lins! Gol! Olha que tem gente ainda que não... Avança, conduz, numa boa! Avança, conduz, numa boa! Gol! De quem não se... Pode fazer pra desempatar! Bateu pro gol! Bateu pro gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho! Olha só o gol! Pegou! Vem rebote! Gol! Adivinha! É do Liverpool! Recebe Salah! Pra mandar pro gol! 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 Gol pra ampliar a vantagem! Gol pra ampliar a vantagem! O placar vai ficando cada vez mais definido! A chance! Gol! Dos Reds! É do Liverpool! Gol! 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 Gol!